e que constitui não tanto o princípio distintivo de alguma igreja, mas como o princípio fundamental de todas as igrejas. Estamos todos muito inclinados a formar nossas ideias e argumentos a respeito deste assunto, de acordo com a estreita visão e sentimento que nos são impostos por nossa posição de igrejas separadas e desunidas. Mas... Seja bem-vindo à Escola Aberta de Teologia Reformada. Eu tenho aqui na minha mão um dos maiores livros a respeito da igreja. Eu quero mostrar ele para você. É um livro que já me deixou muito contente, muito feliz, muito aprovado o livro. E, assim, eu faço questão que vocês descubram este livro aqui. E a gente vai ler um pouco do sumário, entender como ele funciona. E eu vou ler um pouco para vocês, como sempre. Eu vou ler um pouco para vocês. E se você está vendo o vídeo pela primeira vez, não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui tem sempre conteúdo desse tipo. É review com conteúdo, onde eu leio parte do texto para você. Tá bom? Então, vamos lá. Livrão de capa dura, com uma foto bonita de uma igreja aqui à beira-mar. Sonho de igreja. Eu sei que é pastor, está sonhando agora vendo essa imagem. É muito bonita a igreja, né? O homem do lugar e tudo mais. A obra compõe dois volumes do original. Creio que seja tudo que existe sobre esse tema aqui do autor James Bunneman. E o autor é James Bunneman já, né? E foi publicado pela editora Os Puritanos. Eu quero fazer uma reclamação. Eu tentei falar com a editora Os Puritanos e não consegui. Tá bom? Então, olha, é bom ter um contato melhor aí com os clientes, né? É um livro que vale muito a pena ter em casa. Vamos descobrir um pouco mais dele. A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplinas, governo da igreja. Então, ele já coloca aqui na capa o que ele vai tratar. A natureza da igreja, os poderes da igreja, as ordenanças da igreja, disciplina e o governo da igreja cristã. Tá bom? É bem grosso, como vocês podem ver. Você ficou curioso de saber, é bem grosso. É pesado. E aqui atrás a gente tem informações. Eu vou ler aqui o comentário do Joel Bick, que é o autor que eu conheço aqui, né? Que eu mais conheço, que aliás, que é o único que eu conheço. O Joel R. Bick disse o seguinte, ó. A Igreja de Cristo, de James Bunimer, é o tratado mais exemplar, abrangente, sólido e reformado da doutrina da igreja já escrito. É indisputavelmente o clássico sobre o assunto. Todo ministro e presbítero deve ter uma cópia desse livro. E os membros da igreja estariam muito melhor informados se o lessem cuidadosamente. Quantos problemas seriam dirimidos se as igrejas usassem Bunimer como seu manual primário para o entendimento do que é a igreja e de como ela funciona? Joel R. Bick. Concordo com ele. Concordo com ele pelo que eu já li desse livrinho aqui. É um livro que vai tratar sobre tudo da igreja reformada, tá, irmãos? Então, se você é pentecostal, você vai poder comprar o livro, aproveitar tudo que tem nele e saiba que é reformado. Vai ter coisas que você, que é a sua igreja, nunca vai funcionar, tá? Mas é bom conhecer, principalmente sobre a natureza, poderes, ordenança, disciplina. São coisas que são aplicáveis à igreja, tá? É bem interessante. Eu vou abrir aqui. O material veio com um papel excelente. É um dos melhores produtos que eu comprei esse ano em relação à qualidade. Além do texto ser ótimo, o material é ótimo. Isso tem que ser falado. Ele vem aqui com um prefácio antes do sumário. A letra. Tá vendo que letra gostosa de ler? Ela é muito boa. Eu gosto muito desse tipo de letra aqui. E aí a gente vai para o sumário. Deixa eu ver a edição desse livro aqui, de quando que ele é. Essa aqui é a primeira reimpressão. Esse é um livro de 2014, foram feitos mil exemplares. Em 2019, foi impresso 3 mil exemplares. Mas é um livro que eu vou falar para vocês. Eu estou querendo comprar outro para deixar na minha biblioteca. Para mim ter dois. Porque eu gostei muito do material mesmo. Temos aqui o editor Manoel Canuto, tradutor Hélio... Eu não consigo traduzir isso aqui não, Hélio. O Hélio, os revisores Márcio Santana, Marcelo Smith e Valdemir Magalhães. E o designer Heraldo Almeida. Designer top, mandou bem pra caramba aqui. E aqui informação sobre o livro, né? Sobre a página e tal. Beleza. Vamos passar aqui para o sumário para a gente entender como funciona. Talvez seja um pouco confuso o sumário, né? Mas eu vou explicar para vocês como funciona. São dois volumes, né? Volume 1 e 2. E eles estão separados no livro. Aqui começa o volume 1 e aqui o volume 2. Está vendo? E é isso mesmo. Tem um 3 no volume 2. Por quê? É uma outra divisão do livro. É tipo um outro capítulo do livro. Capítulo 3. E aí, mas o volume é o 2. E nesse capítulo, ele está na segunda divisão. E ele vai tratar da subdivisão 4. Parece complicado, mas não é não. Quando vocês verem aqui, vai ficar mais fácil. Então, volume 1, a introdução do volume, capítulo, a parte 1 do volume 1, que vai tratar do capítulo 1 da igreja definida nas escrituras. Capítulo 2, 3, etc. E assim sucessivamente. Sucessivamente. Então, por exemplo, aqui são oito capítulos da primeira parte do volume 1. É complicado, mas você procurando o sumário é fácil, né? Aqui nós temos a parte 2 do capítulo do volume 1. Parte 2, volume 1. Parte 2, capítulo 1. E aí você vai ter mais capítulos aqui da parte 2. Parte 3. Parte 3 do volume 1. Questões a respeito das quais se exerce poder. Então, é assim que divide o livro. Só para mostrar isso. Aí entra no volume 2. Está vendo? Agora vamos ver aqui sobre as partes. Não vou ler cada capítulo. Vou ficar aqui o dia todo lendo para você. Primeira parte, a natureza da igreja. Segunda parte, o poder da igreja. Terceira parte, questões a respeito das quais se exerce o poder da igreja. E aí vem o volume 2, que vai ter a continuação dessa parte 3 aqui. E aí vem a parte 4. Pessoas que têm o direito de exercer o poder na igreja. Quem pode ter poder na igreja? Ele vai tratar sobre isso aqui. E aí nós temos o apêndice, finalizando o livro aqui. O apêndice que é grande também. E o índice aqui no final. O que tem nesse índice aqui, 889? Vamos ver. O índice é esse aqui. É o índice com temas. É o índice temático. Então, olha só. Cara, que coisa, né? Que coisa. Foi muito bem produzido o material. Muito bem produzido. Impressionante. E ele vai tratar de coisas importantes aqui. Coisas polêmicas. Como, por exemplo, pedobatismo. Ele vai falar do pedobatismo, tá? Tem um ponto que eu queria tratar para vocês. Esse aqui. Ele vai tratar sobre o que é a igreja. E sobre a igreja invisível e a igreja visível. E eu vou ler até aqui para vocês. Eu vou ler daqui. Esse ponto todo aqui para vocês. O brinde aqui que eu estou dando para vocês. Aliás, todo vídeo é um brinde, né? Uma vez que ele é gratuito. Mas isso aqui eu faço questão. Faço questão que você ouça, tá? Então, eu estou no terceiro ponto aqui. Desse capítulo 1. Da parte 1. Do volume 1. Cara, é muito massa falar isso. Então, é isso. A igreja é definida nas escrituras. Então, há várias formas de definir a igreja pelas escrituras. Então, eu já li 1. O 2 está aqui. Na verdade, eu li mais. Mas eu vou ler a parte 2. Ele diz o seguinte. A letra é muito boa. Eu estou lendo de longe. Estou lendo. Deixa eu ver o tempo que nós temos. Está ótimo. O termo igreja é usado nas escrituras para indicar o grupo todo. Em todas as partes do mundo. Qualquer que professem. Daqueles que professam visivelmente a fé em Cristo. O termo igreja. Tá bom? Além dessa associação invisível. Aqui nós temos a igreja invisível. Composta de todos os eleitos que estão espiritualmente unidos em Cristo. Nos é apresentado nas escrituras um outro grupo. Exteriormente ligado a Cristo. E que se apresenta de forma visível à vista do mundo. Esta é a igreja visível de Cristo. Conhecida pelos homens pela sua profissão externa de fé nele, em Cristo. E pela prática das ordenanças da igreja e das práticas que ele ordenou aos seus adoradores. Ela não pode ser confundida com a igreja invisível. Eu vou pausar nessa polêmica aqui. Pois é possível pertencer a um desses grupos e não pertencer de fato ao outro grupo. O que o autor está dizendo? É possível ser membro da igreja de Cristo. Da igreja visível. E não ser membro da igreja invisível. Como isso acontece? É o caso do joio plantado junto com o trigo. É esta a questão. Então o autor está falando sobre isso aqui. E a relação de um grupo com Cristo é diferente da relação que outro mantém com ele. Também não se pode colocar um grupo em completa oposição ao outro. Como acontece muito. Pois formam não tanto duas igrejas separadas. Como se fosse uma igreja com duas características ou dois aspectos distintos e diferentes. A igreja é invisível espiritualmente unida a Cristo. E a igreja visível externamente unida a ele por causa da igreja invisível. A escritura com frequência menciona esse grupo visível de cristãos professos. E o descreve com a palavra igreja. Então é isso. É dessa forma que ele escreve. Muito fácil de entender na verdade. Muito bom de ler. Eu não vou ler tudo. Não é porque eu não quero. É porque o vídeo fica muito grande. Senão eu leria tudo. Aqui nós temos o batismo infantil. E esse é um chamado. Por quê? Muita gente fala mal do batismo infantil. Mas nunca estudou o batismo infantil pela cosmovisão reformada. São hipócritas. Falam do que não sabem. E o que mais tem é gente fazendo isso em teologia. Então esse é o chamado para você conhecer os argumentos reformados sobre o pedobatismo. Para você não ficar nos argumentos batistas. Que são os batistas que perseguem o batismo infantil. São eles que criaram essa ideia. E tanto o pé do batismo quanto o batismo por aspersão são perseguidos por ele. De Strong, por exemplo. Strong é um famoso teólogo batista. Ele disse que ele não espera ceiar com cristãos que foram batizados por aspersão nem no céu. Ele disse isso na sotelogia reformada. Na sotelogia sistemática, aliás. É um autor que eu gosto, mas a cosmovisão dele sobre nós é equivocada. Ele é intolerante nesse aspecto. Agora é importante você vir aqui e estudar sobre o tema. Então você quer aprender, você não gosta dela e vai continuar não gostando. Não importa. Pelo menos você estudou. Pelo menos você sabe o que você vai falar. E daí para frente, não tem problema. A gente não vai ficar brigando por causa disso. Mas é importante conhecer mesmo. Aqui tem um ponto que eu quero trazer. Eu vou ler este parágrafo. Eu vou ler até aqui. Vou ler até aqui para vocês. Deste ponto. Eu só vou ler. Eu não vou argumentar com vocês não. É só o texto do autor. Ora, com respeito a essa tentativa de contestar as evidências bíblicas em favor do fato que as criancinhas estão incluídas no pacto da graça revelado a Abraão, nada mais precisamos fazer do que apresentar as seguintes observações. Ele vai citar. Aqui tem uma, duas, três, mais quantas? Acho que três que ele vai colocar. Eu vou ler só o primeiro aqui, o início da primeira, tá? Primeira. Mesmo que se pudesse provar que foram feitos dois pactos com Abraão e não apenas um somente, um pacto de bênção temporal e outro separado, pacto da graça, e que as crianças foram incluídas naquele e não incluídas nesse último, isso não eliminaria o teor inteiro da declaração bíblica em muitas outras passagens que evidencia que o pacto da graça, sob qualquer forma e a qualquer pessoa, foi revelado e inclui não apenas as próprias pessoas, mas também as crianças que eram seus descendentes. Para demonstrar os benefícios que as criancinhas têm no pacto da graça, os defensores do batismo infantil costumam apelar a esse pacto da forma como foi revelado a Abraão e registrado em Gênesis. Então, é isso aí que ele fala. Mas eu não vou argumentar, é só para você ver a linguagem, né? Bem interessante. Bem interessante. Estou lendo aqui agora, estou lendo aqui, mas tem muito conteúdo bom, tem muito conteúdo bom, e vai tratar do texto bíblico e sobre o pé do batismo. Bem interessante isso aqui. Isso não é que o livro não vai tratar disso o livro todo, tá? Esse é o capítulo que trata sobre isso. Então, se você não gosta, não concorda com o pé do batismo, isso não é motivo suficiente para não ler esse livro aqui. Esse é só um dos pontos que ele trata. Ele vai tratar de muitos outros pontos que, na minha opinião, é mais importante do que brigar o pé do batismo, tá? Aqui no final, o que nós temos no final? Deixa eu ver aqui para a gente concluir o review. Ah, nós temos os apêndices. Vocês não... É muito grande aqui os apêndices, então eu não vou... Eu não vou ler nada deles não, é muito grande, tá? Eu vou mostrar o tamanho para vocês. Ó, o livro termina aqui. Termina aqui. E aí nós temos isso tudo aqui, de informação extra, né? A apresentação de princípios bíblicos a respeito da legitimidade e do dever da união entre a igreja que se encontram separadas. Aí, que interessante, ó. Deixa eu ler isso aqui. Foi interessante demais, né? Eu afirmo que já está na hora de a Assembleia e a Igreja considerarem quais são os princípios gerais que devem reger a questão da união ou da não-união. Olhando ambas para o ponto a que já chegaram as negociações e para o desenrolar dos debates que em alguns lugares foram feitos a respeito deste assunto. Tanto em nossa igreja como fora dela, a causa da união em certos lugares tem sido apresentada de uma maneira ou de outra como antagônica à causa de princípio estrito opondo-se uns aos outros, como se os simpatizantes da união se opusessem aos amigos dos sadios pontos de vista constitucionais. Isso tem ficado evidente em vários lugares onde tem ocorrido debates. Isso fica manifesto no espírito e na linguagem em que a proposta que se nos apresenta tem sido concebida e expressa. É a união versus os princípios da igreja. Esta é a grande questão. A união versus a tradição, diria eu. Ou os princípios da igreja versus a união. As assembleias são claramente exortadas a não sacrificar nenhum i ou tio do seu inconfundível testemunho da igreja em seu zelo pela união cristã. Com certeza, esse não é o ponto de vista do qual se deve olhar para a questão. Esse não é o ponto de vista pelo qual se pode entender o verdadeiro status questiones. Pelo contrário, isso é uma falsa exposição da realidade que se faz bem no princípio do assunto em debate. Não é a união versus os princípios característicos da igreja livre. É a união em conjunto com os princípios característicos da igreja livre. A doutrina e o dever da união cristã se encontram entre os artigos fundamentais e as obrigações que a igreja livre, e na verdade qualquer igreja cristã, incorpora em sua profissão religiosa. Será que aqueles que gostam de apresentar esses princípios característicos da igreja como oposto à união lembram de que existe um capítulo na Confissão de Fé de Ostimimista chamado Sobre a Comunhão dos Santos? Acredito que todo e qualquer princípio necessário para justificar como argumento a presente posição das igrejas que estão negociando o assunto, podem ser encontrados nesse capítulo. A grande doutrina da união dos cristãos e das comunidades cristãs ou igrejas é apresentada ali como algo que está na raiz de todas as ideias verdadeiras a respeito do reino de Cristo e que constitui não tanto o princípio distintivo de alguma igreja, mas como o princípio fundamental de todas as igrejas. Estamos todos muito inclinados a formar nossas ideias e argumentos a respeito deste assunto, de acordo com a estreita visão e sentimento que nos são impostos por nossa posição de igrejas separadas e desunidas. Mas precisamos adotar uma visão mais ampla sobre o assunto e fazemos o esforço de olhar para ele a partir de uma posição mais elevada. Existem tradições e práticas históricas, existem homens e deveres de outrora que são caros à nossa memória e ao nosso coração, mas a igreja de Cristo é mais antiga do que a igreja da Escócia e os princípios da igreja de Cristo elevam-se acima de nossas tradições. Se quisermos aprender corretamente o assunto da união cristã, precisamos nos dirigir à fonte principal e aprender o que as escrituras dizem a este respeito. Uh! Não poderia encerrar melhor o vídeo do que este falando das escrituras, né? É um apêndice muito importante. Então, meus irmãos, viram o nível do conteúdo? Isso é conteúdo, cara. Isso aqui é coisa de ouro, sabe? Você tem que comprar. E eu peço aí que a editora Os Puritanos não pare. Eu estou com frio, estou com frio porque está frio aqui em Viana. Não pare de publicar esse livro, não pare de publicar. Pelo contrário, faça uma versão mais baratinha ainda dele para que as pessoas multipliquem esses livros por aí afora, tá bom? Fiquem com Deus. Espero que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem para que mais pessoas descubram essa obra de arte digamos assim, e até o próximo review aqui no canal da Escola Aberta de Teologia Reformada.